E aí, vamos ali? Vamos. Pode ser. Boa cal, boa cal. Bora. É, porque a gente tem que eliminar ali, não tem? Tem. Tava falando aqui, a gente tem que, mano, é de frecha. Vocês vão querer jogar Fall Guys hoje? Eu jogaria. Vamos embora. Eu joguei umas duas partidas, eu vi um mapa novo lá, mas ainda não joguei muito não, só isso aí mesmo. Tá. Eu nem terminei o passo passado, mano. Putz, aí no boa, mamutão. Não, mas o mamutão já não é mais o mesmo, não é aquele game raiz que ele era antigamente, mas não, cara. Isso aí já acabou faz tempo, o game é cansado agora. O game é cansado. Tem squad, hein, tem squad. Ah, que bom, né, senão vocês não vão fazer o desafio. Não, tô avisando, tô avisando. Tem um cara entrando aí. Mamutão, pega ele que eu já fiz essa. Cadê? Quer dizer que você não tá jogando. É, escondido. Vou chacoalhar. Vou te falar que essa semana tá uma matinha, viu, velho? Ainda bem. Então, o foco da gente deveria ser... Ser moeda. É, moeda deve ser mais difícil. Ah. Mas... Deu bem outro. Tá lá, mamutão. Você vai ficar sem, mamutão. Você vai ficar sem, mamutão. Não, 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 mano. Relaxa, cansado. Depois você sabe como ele é, mano. Ele terminar dele, ele não volta mais aqui, não. Ah lá. Mentira. Isso é mentira. Tá ali em cima. Ah, ele tá me matando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pegou, mamutão? É. Vou pegar agora. Relaxa. Pra que que eu fui chacoalhar? Fui chacoalhar pra ajudar o mamutão. Tá pegado, tá pegado. Não é no mesmo, não é no mesmo time. Ó, finaliza esse Groot aí pra nós. Ah, pior que é do mesmo time, mano. Boa, boa. Tá. Nossa, esse gás foi lindo, moleque. Pra gente fazer umas moedinhas, moleque. Olha o que tá aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Obrigado. Eu tenho um shieldão aqui. Ó, deixa eu, deixa o portão ver. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Obrigado, obrigado. Não, os outros não são gestão não, mano. Então, também não sei. Sei sim, sei sim. Tá aqui no óculos. Eu não tô matando pra deixar pra vocês aí, porque eu já fiz essa. Beleza. Já vamos pegar o portão. Ô, tô mandando bala no mamute aí. Calma aí, galera. Já vou, já vou, já vou. Senhor Filmo, obrigado por sete meses. Sete meses to get in, moleque. Tá aqui embaixo de mim, pátria. Não sei se você já terminou. Terminei, eu terminei. Deixa o mamute. Então, mamute, é seu. Tá na vida, mamute. Tá na vida aqui, ó. Tenta chegar nele. Tá longe. Longe. Cheguei. Olha bom, cuidado. Boa. Time, vamos pegar o portal ali embaixo na frente e vamos voar para... Pra onde? Vamos voar ali pro Doutor Destino, mano. Mamutão, cura aqui pra você. Mini. Ah, rapaz, deixa eu falar. Só pra ajudar aí, ó. Tem uma cabana aqui também que a gente tem que ir. Pra quê? É uma missão. Tá o laboratório escondido do Doutor Stark. Ah, sim, sim. Eu tô ligado. Essa eu tô ligado. Verdade. Bem fácil essa. Só passar, entrar e... Dá pra fazer essa e a do Destino junto. Então, vamos fazer. Vambora. É que eu tava pensando nas moedas aqui também, mas vambora. Não, você que sabe. Eu já fiz. Vamos andar, vamos andar. Pra vocês. Vamos lá. Eu não peguei. Eu marquei elas. Falando nisso, hoje o dia foi especial. Terminei meu mural de lamas. Caraca! Não dá. O set é muito cagado, mano. Pega tu, mamut. Pode pegar, Lec. Pega aí, Lec. Pode pegar. Eu já tô bem, já. Solta a tecla aí, meu amor. Soltei, soltei. Vou montar um montão no game aqui. Eu também, meu Deus. Caraca! Vai se ferrar. Eu que vou montar vocês, mano. Ó, vai querer pegar o portal aqui ou vai deixar o portal pra gente voltar? Mano, vocês que sabem. Isso aqui é o Patrick's Kill das Calls, monstras. É que eu não sei se dá tempo de a gente fazer tudo. Eu acho melhor, cara. Vamos pegar as moedas logo, cara. Depois a gente faz essa do destaque. Espera, espera um monte. Tem outra fenda aí? Não, tô te esperando. Essa do destaque é muito fácil, tá ligado? Não precisa nem se preocupar. Qualquer hora a gente vai passar ali mesmo. Uma safe e só entrar no laboratório. Bora. Bora. Ei, montão. Tio, dando pra tu? Ué, não vai levar não? Eu vou levar, então. Ah, pode levar. Eu não vou passar agora, não. Tô com 70. É, vamos voar pra dentro do destino. Tá. Vai no cofre dele, você fala? Isso. É isso. A gente tem que ir no cofre. Sim, sim. Não, calma aí. No cofre, a gente não vai no cofre agora, não. Vamos pegar a moeda dourada aqui. E aí a gente pega o teleporte pra lá. Beleza, tá. Tá. Pega o banheiro, você fala, né? Isso, isso, isso. Tô descendo aqui. Caraca, os caras já... Até agora, pelo que eu sei. Deixa ele, deixa eu bora. Entra aqui dentro. A gente tão tomando bala. É onde a moeda? É embaixo? É, aqui embaixo. Onde tem aquela prisão, tá ligado? Tem o bagulho de prisão. Sei, sei, sei. É a última andar mesmo, né? Vou ser por aqui. Tô escutando ela, mas não tô vendo. Tá aqui, ó. Caraca, adoro a dona, ó. É, tá bonito. Oh, yeah. Vamos pegar o banheiro? Opa, tem gente aí, tem gente aí. Vou pegar o banheiro. Banheiro, banheiro. Fui. Tá, quem vai ser o cobaia que vai na frente? É, eu fui de cobaia, né? Pelo visto. Já sai como, mano? Capão virar a mão. Já sai... Sai girando, mano. Beleza, fomos no cofre. Nada no cofre? Ah, nada. Agora vamos pro lado esquerdo do mapa. Tem alguma quest pra cá? Eu nem reparei nas quest. Mano. É, tem... Tem aquela que eu falei. Do Stark. Tem gente lá dentro, cara. Pegando moeda. Tem a autoridade de quebrar as teias lá. É, a autoridade de quebrar as teias. Tem a do litoral de dirigir o carro. Mano, essa do litoral é longe, viu? Da cidade da cordilheira, mano. Foi sacanagem isso. Ah. Não, vamos... É que eu tô querendo ver... A cordilheira até o litoral? É, do litoral até a cordilheira. Posso? De caminhão você não faz. Tem que ser de carro esporte. Tem uma roxa aqui, ó. Já vai no caminho já. Se a gente conseguisse achar uma lancha, seria ideal. Ah, tem aqui. Tem duas lanchas aí. Beleza. Tá. Olha aí, tá faltando alguém. Aí. É no mamute. O site tava atrasado, mamute. Ela tá naquele mato ali, ó. Dá pra ver ela já. Meu Deus, tem que virar. Cuidado aí pra não pegar nela. Se quiser, pode fazer, mamute. Não, pode fazer, patro. O Patrins já é perito na box da moeda roxo. Pô, tá maluco. Perito nada. Eu já me caguei já várias vezes. O cara nunca perdeu uma tisferna. Nunca. Tá maluco. Nunca. Hoje falaram pra eu fazer um desafio no meu canal, mamute. Quebrar uma lhama na frente do Patrins. É, eu... Um dia antes de quinta-feira, geralmente... É, terça, que é o ano passado, quarta. Terça, o pessoal fala... Ei, quinta-feira, quebra os bagulhos na frente do Patrins. É, os caras... Caramba! Ô, esse helicóptero seria bem-vindo, hein, mano? Pulou. O cara tá muito mal. Tão vindo, eles tão vindo. Tá mal, tá mal. Nossa, eu tô no move. Peguei, 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 peguei. Calma que eu tô no move. Tá mal. Tô mal. A... A lourinha ali tá mal. A alequina tá muito... Tem um embaixo da gente, tá? Eu tô escutando ele. A alequina down. Eu dancei um aqui. Ok. Falta um só. A alequina tá aqui na box. Tá aqui eterna. Tem mais um aí ainda? Oi. Vamos pegar o helicóptero dele pra gente? É, eu acho que vai tá meio zoado aquele helicóptero, mas vambora. Acho que a gente não atirou tanto, assim, não. Qualquer coisa tem um colchão, você confia? Confia, confia. Tá bom. Lembra da última vez, né, o que aconteceu. Confio 100% no colchão do Sete, viu? 100% Nossa, o Sete não pulou toda, não. Não. Mano, vamos pela água. Se acertarem uma balinha, a gente avasa. Não, se quiser ir alto, eu ponho o colchão, mano. Confia. É, eu tô ligado. Vai baixo aí, vai baixo. Eu confio, pô. Eu não confio. Tô ligado. Galera, dá pra confiar no Sete, vocês acham? É. Cara que dá. Sete, fala a verdade. 100% confiável. Ah, entendi. Eu peguei esse colchão lá na linha do Coyote. É no elevador aqui, mano. Esse lugar aqui tá abandonado, né, velho? É. É. Eu gosto de cair aqui, mano. Quando eu quero jogar safe, eu caio aqui, porque tem incêndio. Tu já pegou essa moeda, Sete? Não, vou pegar agora. Tava pegando o shield, que aqui tem aquele barril de slurp. Eu tenho o shieldão aqui, cara. Vou deixar aqui. Ah, tu já tem, já. Você que tá precisando do shieldão, mano. É, não, acho que tu tava precisando. Mas se você não quiser usar, tem o... Ah, não, agora não dá mais. Cara, vambora, vambora, vambora. Ih, rapaz. Vai indo, vai indo, vai indo. Tô saindo por baixo. Chega aí, motão. Chega aqui, ó. Chega aqui. Pra quê? Ah. Na água ruim. Na água ruim. Mano, perdeu mais ilha esse helicóptero aí, hein. Cara, esse helicóptero tá demais. Eu ia falar não desse piloto. Cara, a última é aqui, ó. Tem uma lixeira ali embaixo. Na parte de baixo, por ali. E tem um gnominho ali. A gente tem que quebrar ele e pegar a moeda azul. E aí, se a gente concluir já quatro moedas, mano. Nossa, já foi já... Uma maravilha. Nossa, foi muito bom. Ali, ó. Tá ali, lixeira azul já. Pode ser. Foi quatro moedas e duas missões, né, mano. Você e uma multidinha concluímos uma das missões mais chatas. Não, hoje o negócio tá frenético. A mais chata é a do gato, né. A do gato pegar os baús lá. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Vou quebrar. Beleza. Tá feito. Tá feito. A gente ainda tá na safe. 20 pessoas vivas. Deixa eu marcar aqui pra gente não se perder. Aí, boa. Galera, tão vendo aí, né. A gente tá pegando literalmente todas as moedas do jogo. Que eu mostro no mapa pra vocês. Tem um mapazinho da gente. Então, é só catar, cara. A gente já catou quatro. Quatro de cada... Uma... Cada uma de uma cor. Né? Porque é o recomendado. 4 XP, é. Desceu no helicóptero? Ele tá voando ainda. Tá voando, tá voando. Dei bastante tiro na hélice, mano. Bastante mesmo. 24. 24. Rap, mano. Explode agora. Ah, estourou, estourou, estourou. Beleza. Fala sério. Todo mundo todo o que você tem, tá lá. Ah, eu vou pegar um carro aqui pra gente. Mais alguma coisa pra gente fazer por aqui? Não, não. Agora acabou. Agora a gente tem que só ir. Eu tô bem de material, mano. Eu não sei como, mas... Também, eu também. Tô trazendo um carro pra gente. Dirige até a cidade da Cordilheira? Tá zoando. É sério, mano. Falei pra você no começo da partida, mano. Tem que ser de carro esporte. Não pode ser desses carros ruins, não. Caraca, mano. Dá pra fazer a patrulha da ponte, ó. É muito bom. Eu fiz esse caminho aqui, ó. Eu fiz esse caminho aqui, ó. Se liga. Eu tô dirigindo aqui, não tô vendo. Ó, os caras estão... Tem box deles aqui, mano. Será que eles estão aí? Eles caíram aqui, aquela hora. Tomou, tomou das costas. Tomou das costas. Cuidado pra não subir aí. Ai, meu Deus. Eu fiquei preso. Me curaram, time. Que azar, mano. Cadê todo mundo? Ficou transparente a minha construção. Tá, vocês viram de onde eles levaram, né? Tem o quê? Quatro chudinhos. Quatro chudinhos. Ah, tá. Tem pedra sobrando também. Cinco pedras. Nossa, que da pedra. Cadê o chudinho? Deixa pra dançar. Eu peguei. Toma esse pão. Eu acho que vou levar no rio hug, mano. Porque eu tô com bolinha de impulso. Qualquer coisa eu bato pra cima e boto pra dançar. Cara, a gente tomou bala daqui. Aqui tá, aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá na vida. Na vida. Literalmente na vida já. Mano, o que é aqueles corne ali, ó? Tava lá na hora que a gente passou. É velho. Ah, mas sempre de bom. O cara tá mirando, hein? Eu acho que eu tomei... Eu tomei tiro lá do litoral, Lek. No prédio do litoral. É, tem gente no litoral. Matei, matei, matei. Foi direto não, né? Não. Tá no litoral. Vamos lá dentro do prédio. Oh, yeah. Suíendo. Bem embaixo também. Eita. Tá correndo um. Não tô vendo. Olha esses caras. Os caras tão se escondendo, mano. Olha os ratos. Tem aqui em cima, no DJ. Mano, o cara tá muito perdido, velho. Tem mais. 47. Peguei. Ah, eu tava chacoalhando. Foi mal. Não dá. Não, não, não. Tava chacoalhando pra gente achar. Ele já. Tem cara ali no sorvetinho da praia. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ah, acho que é inteligente. Não é não, não é não. Tá dançando, tá dançando, tá dançando. Tem mais um. O gato. Ai, é teu amigo. O gato tomou, o gato tomou. O gato perdeu escudo. Tá, eu tive que me curar aqui. Vou ruxar agora não. Eles tão mal, os dois. Ai, o outro tá na minha boca. Caiu um. Tô com ele, tô com ele, sai. Tô com ele, tô nele. Tá, de boa, de boa, de boa. Peguei um. Gato tá mal. Muito mal, o gato. Gato down. Tem... Tá cheio de cura aqui em cima, time. Muita cura. Cura da boa. Chegando. Pô, parece que a cura é da boa mesmo. Dá pra usar. Caraca, Stark, hein, mano. Isso foi Stark na gente. Foi. Da onde que foi? Não, não, não. Tem mais peixe aqui, viu? Tô vendo, na reta, reta, reta. L, L, L. L, L. L. Aham. Já tão ali na onde a gente veio, aqui, ó. Tá, eu tenho bolinha de impulso e buga-uga. Pode tentar play. Derrubei um. O outro na vida, a sirene na vida. Sirene na vida. Tá muito mal o Jones, hein. Jones e down, falta um só. Só falta a sirene. Tá, ela tá aqui. Eu já tô vendo ela. Vou embatir com a bolinha. Oh, yeah. Tá dançando? Boa. Oh, foi bem relax, cara. Bem relax. Foi bem relax, né? Compararam com a partida que a gente jogou agora há pouco. Caraca, com aquela partida foi brincadeira isso aqui, mano. Isso aqui foi suaveira demais. Você tá louco. E aí E aí E aí E aí E aí